Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez pancada, e esse vídeo para você, que está procurando sobre iGaming, como começar um iGaming no ano de 2023, por onde começar, e eu vou te explicar tudo isso em 4 passos, em apenas 4 passos, rápidos, fáceis e sucintos de entender, sem enrolação, sem mimimi, vou mostrar na minha tela do meu computador, o que eu estou fazendo hoje, para botar mais de 100 dólares no bolso, todos os dias de revenue share, só de revenue share, fora a lote e outras coisas que vocês vão ver ao longo desse vídeo, tá bom? Editor, aquela do computador, galera, aqui na tela do computador, vocês vão ver agora o primeiro passo, esse é o primeiro passo dos 4, para vocês começarem no iGaming, qual que é o primeiro passo, Guilherme? Ter uma rede de anúncio, no caso o que a gente está usando aqui hoje é o Facebook, e um anúncio, esse anúncio, vou rodar um pouquinho para vocês dar uma olhadinha, mas é coisa simples, rápida, sucinta, é até meio complicado estar mostrando isso aqui para vocês, até porque está mostrando muita coisa, o editor sabe o que você tem que fazer, né? Galera, esse é o primeiro passo, ter um anúncio e uma rede de pesquisa por onde anunciar, tá? Então, uma rede de pesquisa que eu digo assim, Facebook, TikTok, Google, Snapchat, o que vocês tiverem para anunciar, vai dar bom, tá? Galera, o segundo passo mais importante aqui é a casa de aposta, tá? Por que, Guilherme, o segundo passo mais importante? Porque não tem como a gente fazer o nosso dia de aposta se não tiver uma casa de aposta, né? É óbvio, difícil daí. E, sabendo disso, a gente tem essa casa de aposta aqui, essa casa de aposta que eu utilizo, vou deixar o link dela aqui embaixo, na descrição, tá? Lembrando disso, já deixa o like, já deixa o comentário, se inscreve no canal, porque esse conteúdo aqui você não vai achar em lugar do meu YouTube, tá? Você pode precisar do que você quiser, você não vai achar algo semelhante do que eu estou fazendo aqui hoje, mostrando a minha tela, o que eu faço de verdade. Deixa o like aí embaixo. Essa casa de aposta, ela vai rodar praticamente toda a latã, ela compreende tudo o que a gente precisa, ela vai fazer, tá? Então, aqui embaixo vocês conseguem ver, boa parte do planeta ela atende, né? Alguns lugares da Europa, América do Sul, que ela não atende, são poucos lugares também. Mas, todo o resto do planeta ela atende, tá? Então, galera, é uma casa muito boa, vou deixar o link aqui embaixo, tá tudo bonitinho, marcadinho, ah, onde é que tá o link? Tá aqui embaixo, vocês vão chegar lá, vai ver, clicar, ok, tá? Segundo passo matado, então vamos lá, recapitulando. Primeiro passo é o quê? É o anúncio, é ter o Facebook, o TikTok, o Twitter pra anunciar, tá? Terceiro passo, o segundo passo, desculpa, é uma casa de aposta boa. Se você tiver uma que já roda latã, ok. Ah, eu tenho a Playpix, Guilherme, ela vai funcionar? Mais ou menos, porque ela funciona em México, Peru, Equador, Bolívia e alguns países, não me lembro quais são todos, mas a OneWin compreende uma vasta quantidade de países, tá? E lembrando que a OneWin, ela paga 50% de revenue share em GGR. O que é isso, Guilherme? É 50% líquido, então a sua lead foi lá, apostou, perdeu 100 dólares, 50 fica no teu bolso, ponto. Bom, essa casa tem CPA? Não tem CPA no começo, mas se você tiver um bom entrosamento, no caso da OneWin, tiver um bom entrosamento, tiver trazendo muitos leads, é claro, você vai ter sim um aportezinho, uma ajudazinha no caso do CPA, ok? Lembrando que essa casa paga em dólar, nada de real, tá? Galera, discurso se eu estiver falando um pouquinho rápido, porque, cara, realmente você pensa muito rápido e às vezes, se você ficar alguma coisa subentendida, não entendeu direito, pode deixar aqui embaixo na descrição, desculpa, no comentário. Fala, Guilherme, não entendi tal parte, Guilherme, não compreendi o que você falou, eu vou fazer o possível para melhor ajudar vocês, ok? Vamos lá, o próximo passo, agora o terceiro, é o como você vai convencer o seu lead, de que forma você vai convencer o seu lead? Aqui eu encontrei uma forma de convencer o lead da seguinte maneira, através de TypeBut. TypeBut, ele é um emulador de WhatsApp, tá? Ele emula o WhatsApp, ele não é o WhatsApp. O que que significa, Guilherme? O lead, ele vai chegar dentro do TypeBut, ele vai ter uma trajetória de mensagens, né? Ele vai conversar com o emulador, achando que é um ser humano, né? Se é o mais importante, ele vai achar que é um ser humano, mas não é. Então, nessa taxa de conversação, ele vai ter vários gatilhos no meio da conversa, que vai fazer com que ele fique mais tentado a comprar o low ticket. Ah, o que que é o low ticket? É um tiquezinho que eu vendo no final desse TypeBut, no final dessa conversa, semelhante a uma VSL, para ficar mais fácil. Esse semelhante é muito uma VSL, né? Pelo modelo dele, porque a pessoa, ela vai ficar ali concentrada, mudando mensagens fixas, são mensagens pré-prontas, a pessoa não consegue escrever nada, ela só clica em botões, sabe? No final, eu faço ela comprar um ticket de 5 dólares, que é o que faz ela ficcionar dentro do meu produto, né? Como é que funciona, Guilherme? O lead é o TypeBut, né? O começo, como você vai convencer? Como é que funciona esse tipo de TypeBut? O lead vem lá do primeiro passo, lá do Facebook, o lead sai do Facebook, ele vem para o TypeBut, tá? O TypeBut, o que ele vai fazer? Ele vai convencer esse lead, ele vai te esquentar teu lead, para fazer com que ele aposte de maneira mais rápida, ok? Então, como é que vai funcionar aqui? O lead vem aqui, converte, tudo mais, aqui está em espanhol, lembrando que esse TypeBut está em espanhol, tá? Mas a gente tem ele em português também, não é por problema nenhum, mando para vocês, caso precisarem, tá? E no finalzinho aqui, ele vai ter um botão, tá vendo? Em espanhol, e o redirect para Hotmart, como vocês estão vendo aqui na tela, que é a única plataforma hoje que aceita rodar a metade do mundo aí, né, infoproduto, tá? Então, a pessoa compra aqui, vai lá, tudo mais, e você começa com o lead, faz ele depositar e tudo mais. Depois disso aqui, que o lead comprou, você chama ele no X1, né? Você acha que é o seguinte, eu chamo ele no X1, faço depositar e libero o quarto e último passo, né? Que eu acho que é o passo mais importante, onde vai atribuir nosso revenue share, né? Após o lead, no final do TypeBut, ele comprar o low ticket, eu levo ele para o depósito, chamo ele no X1, né, comprou o low ticket, chamo ele no X1, faço ele se cadastrar na casa de aposta, aqui, faço ele se cadastrar na OneWin, né, ele se cadastrou na OneWin, ok. Qual que é o próximo passo? Eu faço ele depositar, né? Ah, como assim, Guilherme, fazer ele depositar? Digamos que o seu lead venha da Argentina ou venha da Colômbia, digamos que venha da Argentina, né? Os lá na Argentina tem vários tipos de dólar, tem um problema de paz quebrado, né? Mas tem o dólar chamado dólar blue, que é o dólar que eles utilizam para câmbio local, né? Então, cada dólar, hoje, é equivalente a mais ou menos 1.041 pesos, mais ou menos. E eu deixo a média de depósito em 15 dólares, né? Em torno de, olha, 70, 80 reais, mais ou menos, a média de depósito. Sabendo disso, eu arredondei, coloquei a mil pesos por cada dólar, e peço na Argentina para a galera que está se cadastrando depositar 15 mil pesos, né? Para poder jogar. Então, elas depositam, né? Eu falo com eles, olha, tem que depositar tanto. Eles falam, não, mas por que tem que depositar tanto? Eu falo, olha, porque o meu robô, que é o quarto passo, vou mostrar para vocês, que o meu robô, ele só funciona com esse valor depositado. Ah, vocês já devem ter isso em algum lugar, né? Estratégia brasileira isso aí, isso é coisa de brasileira. Enfim, a pessoa deposita e aí que começa a brincadeira. Vamos lá para o quarto passo, que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para gerar um LTV, gerar mais apostas, né? Aqui. Esse, esse é o que me faz gerar dinheiro. Isso aqui. Isso aqui é um robô de sinais, tá? O que ele faz? Ele gera sinais de vários games possíveis. Aqui, se não me engano, a gente tem mais de 9 games aqui, vários. 15 games. Aqui tem 15 games entre roleta e... Que vocês viram aí, né? São 15 games aqui para o cara entrar e se deliciar e deixar a Heavy nichar para a gente, né? Digamos que o LID vai lá e cai no Aviator, né? Geralmente eu faço o funil já mais especificado. Esse funil de Typebutt que vocês estão vendo aqui, agora, ele é para o tigrinho. Tá vendo? O tigrinho caloteiro. Vou botar aqui no tigrinho caloteiro. O LID, ele vem. Eu já mando o LID para ele e pronto. Depois que ele depositou, o LID só... Eu só mando isso daqui depois que o LID depositar. O LID depositou? Ok. Aí eu mando para ele o tigrinho caloteiro. Agora ele está carregando aqui embaixo a casa de aposta. E o LID vai gerar o sinal aqui em cima, tá vendo? Gerou o sinalzinho e aposta aqui embaixo. Nossa, que perfeição. Lembrando, esse robô de sinal agora, ele está em espanhol para mim, porque meu programador... Eu pedi para o meu programador fazer assim, tá? Mas ele consegue entregar também em português sem problema nenhum, ok? Então vamos lá. Guilherme, o que eu consigo fazer? Eu quero o robô. Eu quero só o robô de sinal, eu já tenho minha estratégia, eu já tenho minhas causas do validade, eu só preciso de uma forma de fazer meu LID apostar mais vezes. Uma forma de convencer outro melhor, né? Porque isso aqui você fica mais plausível convencer uma pessoa de apostar, porque vai ser um robô que vai gerar um sinal para ela, né? Então, se você quiser o robô, só o robô de sinal, vou deixar no link do meu Instagram aqui embaixo. Você me chama no Instagram, eu falo com você e te passo ali o contato do programador sem problema nenhum, tá? Sem isso aí de boa. Ah, Guilherme, eu quero um suportezinho e quero o Typebutch. Eu quero o Typebutch. Lembra que a gente tem esse pro Tigrinho, né? E temos também o Typebutch pro aviãozinho. Olha só. Tem também pro aviãozinho, mostrando gente ganhando. Aqui, a gente tem com base aqui, gatilho mental de escassez, gatilho mental, luxúria, né? Que é o gatilho mental do dinheiro. É escassez, luxúria e prova social. Escassez, luxúria e prova social. É isso aí. O fundo de ponta a ponta é isso. Então, no finalzinho, eu faço com que a pessoa compra um tizinho de 5 dólares. E eu chamo na WhatsApp, faço ela se cadastrar na casa, ok? Faço ela depositar na casa, aqui na casa da OneWin. Depositou? Levo ela pro jogo do Tigrinho. Levo ela pro jogo do aviãozinho. Levo ela pra roleta. O que eu tô tentando fazer agora é criar umas novas estratégias, os novos funis, para que eu possa levar pra roleta, sabe? Eu quero pegar um lead de roleta, quero fatorar mais, né? Porque o lead de Tigrinho e aviãozinho, gente, ele aposta 5, 6 vezes ali, perde 2, 6 bancas, ele para. Já o lead de roleta, ele é consecutivo. O lead de aposta e roleta, como são jogos ao vivo, eles se sentem mais cativados a apostar. Então, galera, ó. Entreguei o ouro, né? Entreguei o ouro demais. Falando aqui sobre o funil de Typebutch, né? Guilherme, eu quero o funil de Typebutch. Link na descrição, tá? Vai estar no link de descrição escrito funil de Typebutch e o link embaixo. Você pode clicar ali, adquirir o link e ser feliz. Vai ter no WhatsApp, eu vou chamar você no WhatsApp, tá? A gente troca uma ideia, te passa o funil, te mostra como é que funciona. Te dou o norte, que eu já expliquei muita coisa, mas eu vou te dar ainda assim mais um pouco do que tá funcionando no momento, né? Porque a gente aqui atualiza muito rápido, o mercado digital atualiza muito rápido. E hoje pode estar funcionando isso aqui, amanhã pode já não estar, tá? É bem simples assim. Casa de aposta vai estar na descrição também, tá, gente? Vai estar na descrição aqui embaixo, escrito casa de aposta. Pode clicar lá, se afiliar no link. Galera, ele vai lá na hora pra vocês, tá bom? Então, galera, é basicamente isso. Não teve enrolação, então vamos repassar aqui os quatro passos. Tem que ter um criativo, tá? Lembrando, se você comprar o Typebutch, eu entrego criativos de brinde, tá bom? Na One Win, tem que ter uma casa boa de aposta, tá? O segundo passo, uma casa boa de aposta. O terceiro passo, tem que ter um funil de convencimento, porque hoje o lead não é mais besta, né? Aumentou o nível de conhecimento, ele tem que ser... Você tem que convencer o lead a fazer aquilo que você tá querendo propor a ele fazer, entendeu? Então, como é que eu proponho ele a fazer? Convencendo e já tocando no bolso dele logo de primeira. Se você toca no bolso dele logo de primeira, ele fica tendenciosamente mais propício a executar funções que você impõe a ele, ok? E o quarto e último passo, não menos importante, afinal, acho que é o mais importante de todos, é ter um bom entregável, né? Uma sala de sinal, de telegram, ou um robô de telegram, um robôzinho ali pra ensinar sinais. Então, isso é muito importante. Você vai cativar e fazer com que o solid jogue ainda mais, né? Então, galera, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário, me chama no Instagram se não entendeu alguma parte. Guilherme, você falou muito rápido, cara, fala mais devagar, eu não entendi tal parte. Cara, pode comentar no meu comentário aqui embaixo, o que vocês quiserem, eu vou estar respondendo vocês, tá? Lembrando, o funil de typebutch vai estar aqui embaixo, a casa de aposta vai estar aqui embaixo. E o robôzinho também, se vocês quiserem, me chama no Instagram e eu vou deixar lá. Ah, não ia, já ia me esquecendo isso aqui, já ia me esquecendo. Vou deixar aqui embaixo também, tô criando agora, nesse vídeo, o pessoal me pediu bastante nos outros vídeos, vou criar agora, um grupo de networking no telegram, tá? Então, se você quer fazer networking, não vai lá pra sugar, é uma comunidade, não tem nego vendendo, vai ser uma comunidade ditatorial, quem manda lá sou eu. Então, se vocês quiserem entrar lá, pode ficar à vontade, pode perguntar, vamos trocar ideia entre a gente lá do... Cara, porque o Latam, é como você tá vendo aqui, é um matagal, não tem muita coisa. Eu sou, pra falar, um dos únicos aí a começar a falar sobre isso na internet, porque eu vi o Ruyter falando, eu falei, poxa, pô, será que dá pra fazer, né? Eu acho que dá pra fazer esse negócio aí. E é uma dificuldade muito grande, eu me dou de frente com muitos problemas que, muitas vezes, vocês vão passar, e eu já passei por eles, e ainda me parou com muito mais. E, galera, eu vou passando por esses problemas aí, desbravando, né? Então, tô emplacando agora um negócio de roleta, tô querendo emplacar também a aposta esportiva em futebol, essas coisas aí, esses esportes. E, galera, tem muito mais informação, tem muito mais casas que você tá vindo pra sair, eu conversei com muita gente, graças a Deus o canal tá crescendo, né? Eu acho que o Quando vocês estão assistindo, ele já tá na marca dos 900 e pouquinho, 450 inscritos, acho que vai passar dos mil, graças a Deus. E tá chegando um pessoal muito bom, conversei com muita gente, e fiz um networking muito bacana. Então, tô tendo muita informação, eu vou passar pra vocês. Então, entra no grupo de networking lá, que vamos pra cima dessa godizada, valeu? E fui!